Provérbios, capítulo 7 Filho meu, guarda as minhas palavras, e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Filho meu, guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei, como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Diga para a sabedoria, tu és minha irmã, e para a prudência, chama de tua parenta. Para que elas te guardem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Porque da janela da minha casa, olhando eu por minhas frestas, vi entre os simples, descobri entre os moços, o moço falto de juízo. Que passava pela rua junto à sua esquina, e seguia o caminho da tua casa. No crepúsculo, a tarde do dia, na tenebrosa noite e na escuridão. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta, e astúcia de coração. Estava alvoroçada e irrequieta. Não paravam em sua casa aos seus pés. Foi para fora, depois pelas ruas, e ia espreitando por todos os cantos. E chegou-se para ele e o beijou. Com face imprudente, lhe disse Sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje paguei os meus votos. Por isto, saí ao teu encontro a buscar diligentemente a tua face. E te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria. Com obras lavradas, com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até de manhã. Alegremos-nos com amores. Porque o marido não está em casa. Foi fazer uma longa viagem. Levou na sua mão um saquetel de dinheiro. Voltará para casa só no dia marcado. Assim, o seduziu com palavras muito suaves, e o persuadiu com as lisonjas dos seus lábios. E ele logo a segue, como o boi que vai para o matadouro, e como vai o insensato para o castigo das prisões. Até que a flecha lhe atravesse o fígado, ou como a ave que se apressa para o laço, e não sabe o que está armado contra a sua vida. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e estai atentos às palavras da minha boca. Não se desvie para os caminhos dela o teu coração, e não te deixes perder nas suas veredas. Porque há muitos feridos derrubou, e são muitíssimos os que por causa dela foram mortos. A sua casa é caminho do inferno, que desce para as câmaras da morte. André Ferro Undré Ferro